Agora eu vou explicar como funciona o sistema digestório dos peixes. Eles possuem, assim como os répteis, pouca, faringe, esôfago, estômago e intestino, e também as glândulas anexas, o fígado e o pâncreas. No caso dos peixes, há a produção de enzimas digestivas. Elas, por sua vez, ajudam nesse processo. E também estão relacionadas de forma direta, de acordo com os hábitos alimentares de cada peixe. De forma geral, o processo também é o mesmo que o dos répteis, e acontece da seguinte maneira. O alimento entra pela boca, segue para a faringe, vai para o esôfago, passa pelo estômago, segue em direção ao intestino, e o que não é aproveitado pelo organismo é eliminado pelo ânus. Vale ressaltar que esses órgãos podem variar muito de espécie para espécie, e isso acontece devido ao seu hábito alimentar, que pode ser o nívoro, o que corresponde à maioria dos peixes, ou o carnívoro, além também da influência do local que habitam. Para exemplificar, veja a imagem de um peixe carnívoro. Repare como a boca aparenta ser forte, com um diâmetro maior que os demais, e também a presença de dentes, mas também aqueles peixes carnívoros que não possuem dentes. Bem pessoal, eu e a Vanessa esperamos que vocês tenham entendido a importância do sistema digestório e como ele funciona no nosso corpo e nos demais organismos. Por hoje é isso, até a próxima e tchau! 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 Tchau!